Caríssimos seguidores, salve Maria! O vídeo de hoje é um vídeo muito simples, mas muito especial. Eu tenho certeza que você gosta desses vídeos, porque você não só vai nos assistir, mas vai participar um pouquinho da nossa vida. E nos vendo, nos conhecendo na naturalidade do nosso dia a dia, é que você pode ver de fato como nós somos. Me contaram uma vez um caso, que Oxalá não seja verdade, mas de um jovem estudante universitário que não travava um relacionamento de amizade com nenhum dos outros estudantes, dos companheiros de sala dele. E perguntaram, mas por que você não faz amizade entre eles? Ele falou, amigo, amizade? Eu só posso ver nesses outros alunos futuros concorrentes meus no mercado, e que no futuro eu vou ter que ultrapassar, então não, eu não posso fazer amizade com eles. Uma atitude assim, você vai concordar comigo, não é católica, não é fundada na caridade. E é por isso que as irmãs procuram praticar aquilo que São Pedro ensina, colocar à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem algum dom a mais, é como ensina São Tomás, para colocar, para comunicar aos outros aquilo que ele só recebeu para dar. Claro, porque se alguém tem algum dom, alguma qualidade, alguma facilidade a mais, não é para deixar guardado, escondido, trancado. Não, é para colocar serviço das outras, dos outros. Então, é o seguinte, alguém já descobriu o que a gente vai fazer, não? Não sei, suspeito. Suspeito. Então, está vendo a pedra, que linda, a pedra da mesa? Sim. Nós vamos camuflar nosso papel na mesa. As senhoras vão ter que desenhar o que está na mesa no papel. Ah, tem coisa de clara. Não. Nossa, tudo assim. As senhoras vão colocar o papel em cima da mesa. A gente vai colar na mesa e as senhoras vão ter que continuar a pedra no papel. Entendeu? As senhoras vão imitar, fazer uma imitação de pedra no papel. Então, as senhoras devem estar se perguntando, né? Mas para que nós vamos aprender a fazer pedra no papel? Não sei se vocês já repararam que várias coisas aqui no Monte Camelo são pintadas como pedra. A imagem do Senhor do Coração de Jesus. Isso aqui é de pedra. Só que essa parte não tem como ser de pedra, porque faz parte da imagem, né? De madeira. Então, a gente teve que pintar. Teve que imitar a pedra para... Para ficar como se fosse pedra mesmo. Essa parte não é pedra. Essa é de dentro, porque faz parte da imagem, de madeira. A caixa de sol. Cadê a caixa de sol? Isso é meu. As senhoras podem escolher ou o verde ou o rosa. As senhoras que sabem. Por isso que a escrava trouxe todo tipo de cor aqui, entendeu? Tem rosa, amarelo, verde, azul, marrom. Tem de tudo aqui. São Tomás também diz que Deus quis estabelecer uma hierarquia no universo porque ele quis que houvesse reflexos daquilo que ele mesmo é, Deus. Deus é. E Deus não é só bom, só a bondade, mas ele é a fonte de todo o bem. Então, para que o universo fosse mais perfeito, Deus quis que alguns fossem não somente bons, mas assim como ele, fossem fonte, transmitissem aquilo que eles têm, aquela bondade que eles têm para os outros. E é assim que aqui nós vemos alguém que nos ensina. Seja um superior, um professor ou simplesmente uma irmã mais experiente que tenha alguma coisa para nos passar. Olha só, senhoras, por exemplo, tem que usar a cabeça. Se a tinta está, por exemplo, está muito amarela e a mesa é mais rosa, o que as senhoras têm que fazer? Pense. O branco vai clarear, mas vai continuar o mesmo tom, a mesma tonalidade. Vermelho, entendeu? A senhora pintou o salmão da senhora. Nossa, está muito amarelo, a mesa é mais rosa. O que vai fazer? Põe o vermelho. Só que vai ficar um salmão fortíssimo. É mais claro. O que faz? Branco. Entendeu? A senhora vai ter que fazer assim. A pedra é toda bagunçada, assim, digamos, entendeu? Só que assim, está faltando o que falta para chegar na cor. Vem, a senhora vai... Ai, meu Deus, ficou verde. Ah, tem outro problema. É, essa cor aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de marrom. A senhora tem que trazer esse marrom para cá. Pode ser com o pincel bem fininho, a senhora faz assim, ó. Muitas vezes, a inclinação natural, quando nós encontramos uma superioridade em alguém, pode ser a incompreensão, a inconformidade, a comparação. Então, por que que ela tem isso e não eu? Mas aqui, as irmãs se esforçam, fazem o possível para que o nosso convívio seja pautado na caridade. Em que umas admiram as outras e as outras se dão pelas primeiras. Olha, Maria Gomes, está quase, hein? Fenomenal. Olha só. Por exemplo, aí. Nossa, já vou aí, já vou aí, já. Então, vou pegar um pouquinho de... Está melhor, fenomenal, já estou indo. Sim, estou indo. Deixa eu ver. Como está a tampa dela? Isso. Para a base está bom. O que a senhora vai fazer agora? Deixa eu pegar o pincel aqui para cima. Por exemplo, o que a senhora acha que falta nessa tinta para ficar... Azul. Azul, o que mais? Coxa. Não, mas nessa cor aqui, nessa. Só que não é... Ó, muito diferente, né? Então, o que falta? Branco, né? A senhora vai pegar o branco. Sim, aqui tem um pouquinho de branco. Aqui eu já tenho um pouquinho de branco também. E por onde? Aqui? Falta muito branco. Ficou mais parecido, né? Então é o ó, o que está faltando aqui. Essa aqui é por branco. Essa é a razão mais profunda desse ambiente tão ameno, tão alegre, tão leve de uma simples aula de arte. Porque a irmã Mirna, ela de verdade, ela não está procurando uma satisfação pessoal. Ela está preocupada com o progresso das alunas e, sobretudo, ela está contribuindo para a glória de Deus. Por quê? Porque fazendo parte do carisma dos arautos, a evangelização pela beleza, ela formando novas artistas, ela está contribuindo ativamente para o benefício de tantas, tantíssimas almas que no futuro vão encontrar a Deus através do produto das mãos de suas alunas. Mas, claro que, para isso, ainda vai precisar de muita paciência, muita dedicação, muita perseverança pelo caminho. Ah, as senhoras não vão mergulhar o pincel sujo dentro da tinta, né? Não! Alguém colocou o pincel sujo na tinta? Quem foi? Olha. 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 E aí Caríssimos seguidores, a maior arte que essas jovens escolheram para sua vida não é a manual. E essa arte é para você também, é para mim, é para todos. Ainda que você se considere um zero à esquerda para trabalhos manuais, é para todos mesmo. Como disse São João Paulo II aos artistas, vós sois chamados a esta elevação. É o convite a praticar a arte maravilhosa da santidade. Se ela vos parecer demasiado difícil, confortai-vos com a certeza de que não estáis sozinhos. Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas mais experientes, que percorreram esse caminho primeiro e que estão dispostas a nos dar a mão, a nos orientar e a nos apoiar para seguir adiante. Salve Maria!